Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como atualizar aplicativos no seu Moto G55. Primeiro, você vai entrar no aplicativo da Play Store, clica nesse ícone da sua foto de perfil aqui em cima, vai até gerenciar app e dispositivo. E aqui agora temos a opção de atualizações disponíveis. Você vai clicar aqui e vai aparecer todos os aplicativos disponíveis para poder atualizar, você clica aqui em atualizar cada um que você quiser ou clica ali em cima em atualizar tudo. Esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.